Oi gente, tudo bem? Aqui é o Mercúrio e estou trazendo hoje para vocês um vídeo que eu fiquei até bastante empolgado que aparentemente vazou aí qual é o próximo Pokémon que vai entrar no jogo Pokémon que entra no comecinho de dezembro, lá por volta do dia 9, se eu não estou enganado e essa daí que vocês estão vendo não é a Miao, é a Tsarina, eu acho que é assim que fala o nome dela eu não tenho certeza e tudo indica que ela chega, vai chegar inclusive de graça, pelo menos temporariamente vai ser grátis para todo mundo, a gente acredita que vai ser um allrounder, mas nada confirmado ainda e a galera já está criando teoria, vendo essas coisas assim e aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa Tsarina que deve entrar, algumas informações que já vazaram sobre ela e também algumas outras previsões que a gente pode tentar fazer mais para frente, beleza? Bom, a galera encontrou muita coisa sobre ela no Datamine, mas a gente começou a ter mais certeza quando foi localizada essa imagem aqui, é uma imagem que diz aqui que é um presente comemorativo que quando você fizer login depois do dia 9 de dezembro desse ano, 2021, você vai receber uma licença aquele que você tem que comprar para poder usar o Pokémon, da Tsarina para poder jogar com ela então aí, caso não seja uma licença permanente, pelo menos todo mundo vai poder experimentar ela por um tempo ver o que é que acha, para ver se gosta dela, ver se ela é um Pokémon que faz o tipo da galera eu particularmente, apesar de jogar de suporte, gosto muito de tentar outras lanes caso ela venha realmente como um allrounder, acho que eu vou comprar, porque eu não tenho nenhum allrounder na minha conta até hoje e pelas outras informações que já saíram também, parece que ela vai ser bem, bem legal de jogar bom, só para a gente dar uma passadinha rápida, a Tsarina não começa como Tsarina a primeira forma dela é essa daqui, eu estou vendo na Bulbapidia, o Bounsuit essa folhinha, frutinha, muito piquititinha que a gente está vendo aqui em seguida evolui para o Stine ou para a Stine, a Stine só tem fêmea que a gente está vendo aqui, então a gente pode falar que é sempre menina aparentemente é um Pokémonzinho já mais em pézinho, o outro é uma sementinha esse aqui parece que vai lutar, vai batalhar melhor e por fim, vira aqui a Tsarina, essa donzela lutadora assim, não sei que está sendo aguardada aí pelo pessoal aqui a gente já vê que ela já é mais preparadinha ela é um Pokémon só de planta, dá até para ver aqui na Bulbapidia o tipo dela é só planta, mas ela é muito vista como um Pokémon que luta então isso faz muita gente acreditar que ela viria pelo menos como um allrounder eu acho que ela pode vir como um speedster, acho que não seria um attacker muito menos um suporte e menos ainda um tank mas minha aposta, assim como a grande maioria, é para a allrounder mesmo com uma pequena chance de ser speedster, beleza? outras coisas que a galera conseguiu no datamine foi um pouquinho do moveset dela aqui parece que não está completo, mas eu vou ler aqui com vocês as habilidades iniciais são a guarda-folha parece que ela não pode ser afetada aqui dos obstáculos eu acho que ela deve ficar imune a ataques ou a controles ou talvez ela atravesse paredes, não sei bom, não parece ser uma habilidade de ataque então talvez você nem comece com essa habilidade, não sei talvez ela cause dano também, mas não está escrito aqui a outra habilidade aqui está dizendo que se chama desatento diz que ela gera um escudo que protege ela então parece que são duas habilidades defensivas, lendo aqui é importante lembrar gente, que quando esses movesets, essas habilidades vazam nem sempre elas são as definitivas eu lembro que por exemplo, o Greedent e a Sylveon quando vazou a primeira versãozinha deles lá no datamine os movesets eram outros e eles atualizaram depois para ficar melhor no jogo então a gente não precisa confiar 100% nisso daqui tudo bem? tanto é que aqui só tem duas habilidades de meio de jogo ou seja, parece que só tem uma parte do moveset daqui a primeira é a síntese a síntese é a que diz que ela vai aumentar a velocidade de movimento e recuperar a vida e a que diz que é toda vez que ela atingir os inimigos usando essa habilidade a síntese é uma habilidade que já tem no jogo também a Eldegoyz antes de evoluir quando ela ainda é uma Gossiflare ela tem essa habilidade, aquela que cura em volta no caso da Eldegoyz basicamente só cura aqui parece que vai curar quando você bater no adversário é um pouco estranho confesso que eu achei um pouco estranho porque bem ou mal eles tentam aproximar as habilidades do jogo original o máximo possível antes de botar no Pokémon Unite só que essa daqui parece que mudou totalmente se for realmente assim ok? a outra opção aqui é essa Rainha Majestade que diz que causa dano aos adversários e vai reduzir a velocidade de movimento enquanto ela quantificar imune a obstáculos parece que esse imune a obstáculos aqui deve ser imune a controle tipo lentidão ou paralisado dormir, etc então essa daqui parece uma opção mais ofensiva ok? e aparentemente saiu aqui também um pouquinho do upgrade que vai aumentar o dano e os efeitos nos oponentes ou seja, vai causar mais dano e deve diminuir mais ainda a velocidade de movimento dos adversários por fim aqui embaixo tem um possível Unite Move que no nível 10 aparentemente que ela desbloqueia o Unite Move um pouco estranho mas faz ela dar um chute circular que vai causar dano em todo mundo atingido e reduzindo o dano que eles causam ou seja, aparentemente ela vai dar tipo uma pirueta por assim dizer vai causar dano e vai fazer essas pessoas que forem acertadas causarem menos dano também e parece que além disso os inimigos aqui embaixo está dizendo que os inimigos vão ficar um tempinho sem poder atacar ou seja, vão ficar desabilitados de atacar desarmados depois de serem atingidos por essa habilidade ou seja, além deles não poderem atacar depois disso eles vão causar um pouco menos de dano e por fim aqui embaixo parece que tem uma linha evolutiva ela vai começar como Bound Switch já no nível 4 no comecinho ela vira o Stine e no nível 6 ela vira a Tissarina e só pegaria o Unite Move no nível 10 sendo muito sincero essa lista aqui não parece 100% confiável mas é uma que está todo mundo repassando então eu queria trazer aqui para vocês terem uma noção também e eu queria voltar aqui na Bubapedia que sempre abre uma propaganda na minha frente quando eu estou tentando mostrar alguma coisa para a gente dar uma olhadinha rápida aqui no Move 7 da Tissarina ela aprende bastantes ataques diferentes para a gente tentar ter uma ideia do que pode ser que ela aprenda eu queria muito apostar num ataque que é bem popular para ela não estou achando ele aqui por algum motivo deixa eu ver esse aqui esse ataque aqui Triple Axel eu sei que ele é muito, muito, muito popular para ela em VGC é um ataque que ela dá 3 chutes a cada chute ela vai causando mais dano eu acho que seria muito legal se esse ataque viesse para ela quem joga VGC sabe que ela usa esse ataque assim como muitos outros pokémons eu acho que tem tudo a ver ok? outro ataque aqui que parece que é relevante para ela é esse Grass Glide não sei tem outros ataques aqui que ela aprende que já estão no jogo por exemplo o Leaf Storm que é o é Leaf Storm que o Venossauro tem? agora eu não lembro se é Leaf Storm ou se é Petal Dance eu sempre confundo gente mas enfim é um ataque parecido ela tem outro daqui Low Kick que combina bastante com ela porque ela é um pokémon que tem aquelas pernas muito grandes acho que teria tudo a ver Seed Bomb o Grident já tem mas eu acho que não combinaria Grass Notch parece que é legal também olha a Leaf Storm aqui de novo não acho que um ataque fada ficaria muito legal nela vamos saber né eu tinha visto algum outro aqui Solar Blade parece legal também eu tinha visto High Jump Kick High Jump Kick é a cara dela também né e eu acho que é isso acho que esses ataques mais planta talvez um pouquinho puxados para lutador e aqui no caso o Triple Axel que é de gelo mas a gente sabe que ela já aprende né acho que ficaria legal nela acho que teria tudo tudo a ver com ela faria ela ser um pokémon diferente do que a gente tem no jogo e muito divertido para jogar eu estou bem ansioso vocês estão ansiosos? deixa aí nos comentários se vocês tiverem quem é que vai comprar ela no lançamento né e aí por fim trazer para vocês assim um pouquinho mais de especulação tem uma página no Facebook que a galera sempre comenta lá quando sai algum pokémon novo que é a página do Pokémon Unite das Filipinas e eu não sou de acreditar nessas coisas mas por incrível que pareça já é o segundo pokémon aqui que eles botaram nessa enquete que está vindo para o jogo né o primeiro é o Decidueye e agora a Satsary que já vazou né será que os outros quatro pokémon que estão aqui também vêm para o jogo? olha não sei não tenho certeza né até porque a gente já tem a Gardevoir se viesse o Galade como é que ia ficar a Gardevoir no jogo acho que ia ser um pouco confuso meio complicado né você ter um pokémon que evolui para dois diferentes né imagina se fazem isso com o Eevee você nunca vai saber contra quem você está no começo do jogo e aqui em cima outras três opções que eu acho muito legais o Obufet eu acho que teria tudo tudo a ver com o jogo acho que seria um tank né incrível 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 sem dúvida nenhuma tudo a ver tudo a ver tem o Blaziken o Blaziken que pode ser uma mistura de Attacker ou All-Rounder ou até mesmo Speedster né pelo tipo dele até no outro vídeo que eu falei já de quais seriam as classes dos iniciais não fica tão fácil descobrir né olhando a pose assim eu acho que um All-Rounder seria tudo a ver ele tem uns ataques que combinam bastante com o tipo mas nada impede de vir como Attacker também né e por fim aqui um queridinho de muitos Dragonite olha eu lá no fundo acho que o Dragonite pode vir no Natal com o Mesquim de Papai Noel vai saber né vai saber mas é um outro Pokémon aqui que está nessa enquete acho que a galera ia curtir bastante beleza bom gente mas isso aqui todo esse finalzinho aqui é só especulação mesmo né a gente não tem como saber pode ser que essa página do Pokémon United das Filipinas tenha tido um pouco de sorte na hora de criar isso daqui ou não pode ser que eles realmente saibam de alguma coisa beleza pessoal bom lembrando sempre que meu Instagram vai estar na descrição eu interajo bastante por lá manda mensagem eu sempre respondo a galera pede muito vídeo por lá também eu trago aqui para o canal eu respondo bastante comentário então quem quiser deixar um comentário eu provavelmente vou ver pelo menos curtir se não tiver nada para responder né e quem assistiu até aqui muito obrigado não esquece de deixar um like no vídeo me ajuda bastante se inscrever no canal se você não for inscrito e até a próxima pessoal tchau tchau